Fala família, bora começar mais um vídeo Hoje com esse Scania aqui, ó Esse aqui é diferenciado, hein Esse aqui é lá da MZ Truck Service Esse caminhão aqui É um guincho E o bichão tá bonitão assim, ó Mas trabalha, hein Quando precisa buscar algum caminhão, guinchar algum caminhão É com esse aqui que eles vão Vou mostrar pra vocês aqui, ó, todos os detalhes O caminhão chegou aqui pra colocar o kit de suspensão ar na dianteira A equipe tá fazendo a instalação aqui Ele já passou aqui, ó Já tinha colocado as plaquetas aqui em acrílico E agora voltou pra colocar o kit de suspensão ar A gente tá fazendo a instalação Vou mostrar pra vocês aí todos os detalhes Fica ligado Já colocou as plaquetas em acrílico aqui, ó E agora voltou pra colocar o kitzão de suspensão ar Aqui o bloco slim A equipe tá montando aqui ainda Passando mangueiramento, fiação Esse bloco aqui é exclusivo Reduz a zero o risco de vazamento Você viu que é bem menos conexão Não tem aquele monte de válvula montada Quando nós montávamos o conjunto de válvula Montava com as conexões corretas Com os limpos em latão As solenoides em latão também Montava com a cola certa Não tinha problema de vazamento Mas com esse daqui facilitou bastante pra gente a instalação E ele é slim, ó Então ele serve em qualquer lugar Nós já temos o suporte específico aqui pra cada caminhão Então quando o caminhão chega a gente já tem o suporte já Pra poder fazer a instalação Conexão padrão montadora Ela é engate rápido, ó Só que ela é em alumínio Não é aquela de plástico Então se essa daqui você engata a mangueira Já era Não vai vazar, não vai escapar Mangueira que a gente usa também é padrão Pra montadora É a mesma que usa na suspensão ar original do caminhão Que usa no freio Tecalon Então o diferencial do nosso kit é a qualidade Aqui, ó A bolsa Tá vendo que a bolsa tá retinha aqui, ó A bolsa trabalha retinha Ó a grossura da chapa Que a gente usa no nosso kit de suspensão ar Então é um kit pra caminhão que trabalha Caminhão carrega peso Tanto que nós estamos com o Axler aqui fora de estrada Esse aqui vai colocar o kit de suspensão ar também Aqui anda pesado E a gente tem um kit específico pra esse caminhão Esse daqui, ó Tem um chassis diferenciado Então é um kit diferenciado também Cada caminhão é um kit diferente Não tem essa de kit universal Ah, eu vou na internet e vou comprar o kit universal Conversa fiada Não vai servir Se servir a bolsa vai ficar toda torta Vai te dar problema E você vai ter dor de cabeça E vai depois falar mal Vai falar mal Da suspensão ar Então a suspensão ar Quando é instalada corretamente Fica perfeito Não causa problema E ajuda bastante você aí no dia a dia Esse aqui tá fazendo a instalação Daqui a pouquinho Eu já vou mostrar pra vocês aí Funcionando Tá passando maneiramento Essa outra bolsa aqui Essa outra bolsa aqui é o nosso macaco Tá pessoal É uma bolsa só que vai Outro dia eu fiz um vídeo aqui Que tava com o macaco também Esse macaquinho a gente fez aqui Pra facilitar Quando o caminhão tá muito baixo Pra poder fazer a instalação do kit Então facilita bastante A gente coloca o macaquinho aí E já resolve Mostrar um pouquinho aqui Da parte interna Aqui ó Já tá passado O mangueiramento Fiação E a gente tava Vendo aqui onde ia colocar O manômetro né Não tem lugar pra pôr manômetro Já tá tudo tomado aqui ó Aí aqui como ainda vai colocar um rádio Não sei qual que é o projeto Do dono do caminhão Mas Pra colocar o manômetro E o botão Nós retiramos essa peça aqui ó Deixa eu puxar aqui A apiação Mandeiramento Já tá tudo passado já Deixa eu jogar aqui pra dentro Aqui pra mostrar pra vocês Aqui ó Então vai ser retirada Essa peça aqui ó Original Que a gente vai guardar Não vai estragar E eu já liguei lá pro Edu Nosso parceiro lá da Dyke E ele já fez esse acabamentinho aqui ó Pra colocar o manômetro E o botão Então guarda a peça original E nós já temos aqui a moldura Pra colocar O manômetro E o botão da suspensão a ar Aqui tá com o liner de proteção ainda Depois que tira o liner Fica aquele preto Black piano Assim que estiver pronto Eu mostro aí pra vocês E é isso aí família Bora acelerar Tem esse daqui pra fazer Pra terminar Tem O axor pra começar A fazer o kit de suspensão a ar Tem que acelerar aqui Pra poder Finalizar Esse daqui também vai colocar O antifurto da bomba do ar Que nós desenvolvemos Quando eu falo parafusinho O pessoal fala Ah fala parafusinho Não sei o que Aqui ó Tá a bomba do ar O pessoal costuma comprar Aquele parafuso na internet Tira um parafuso E põe um parafuso Com segredo O que acontece Eles vêm e levam Com suporte e tudo O nosso antifurto Vai proteger bomba e suporte Então com o nosso antifurto Cai totalmente o risco aí De você ficar sem a bomba Do ar do seu caminhão Daqui a pouquinho Eu vou fazer a instalação também Já vou mostrar pra vocês E aqui fora Tem um caminhão da TJB Tá colocando Todo o kit de segurança Nós estamos fazendo Toda a frota da TJB Então todo o caminhão novo Que sai de lá Chega lá Já vem pra cá Pra colocar o kit de segurança A equipe tá fazendo A instalação aqui Passando o magueiramento Fiação também Que vai colocar A trava da grade Antifurto dos faróis E assim que a gente vai finalizar Eu já mostro aqui Pra vocês também Então tem bastante serviço Aqui hoje Bora acelerar Ó família Finalizado aqui Já foi colocado O kit de segurança Completo aqui Nessa Scania da TJB Aqui ó Antifurto do módulo Do motor Do Scania Nova Geração Serve no caminhão E no ônibus Scania Estão roubando bastante Do ônibus Esse módulo aqui Nós temos o kit completo De segurança Pro seu Scania Antifurto das baterias Antifurto do módulo Do chassi Lá direito Lá esquerdo Antifurto Do servo de embreagem Antifurto do módulo Do câmbio Trava antifurto Dos faróis Antifurto dos faróis Que é aquele pneumático Também que vai na grade Aqui ó Antifurto da válvula Dosadora Antifurto da bomba Do arla Antifurto do módulo Do chassi Lá esquerdo E do lado direito E aqui ó Antifurto Do pescador Esse daqui É original Peça desenvolvida E patenteada Por Charada Truck Tá Então se você tem no seu caminhão Algum antifurto do chassi Pirata Pirata Quem faz qualquer tipo de comércio Tá cometendo crime Tá Então essa peça aqui ó Propriedade intelectual Charada Truck Eu que desenvolvi Se você souber Alguém que tá vendendo Outro tipo de boia De um tipo de boia Mesmo que seja Desenho diferente Entre em contato conosco Deixa aí no comentário A gente tá notificando Quem tá copiando E a original É só essa daqui Só Charada Ter os nossos distribuidores Em todo o Brasil Se você quiser colocar A original no seu caminhão Entre em contato conosco Visita lá o nosso site www.charadatruck.com.br Esse aqui tá finalizado Toda a frota da TJB É feita aqui Nós protegemos todos os caminhões Da frota E aqui a equipe Já tá mexendo também Aqui ó Peço pra mandar A gente manda pra todo o Brasil Vai lá no site É só você colocar lá www.charadatruck.com.br Aqui fazendo a instalação Do kit de suspensão a ar Nesse fora de estrada Daqui a pouquinho Já vou pôr o antifúrdo Da bomba do Arla E aqui finalizando a instalação Do Trezão Daqui a pouquinho Já mostro pra vocês Vai funcionando Fica ligado aí Ó a família Axor Trinta e um Trinta e um Trinta e um finalizado Esse daqui é um caminhão Fora de estrada Ele é um caminhão mais alto Do que o original Mas mesmo assim Nós colocamos um kit Suspensão a ar Pra poder andar com mais conforto Quando tiver carregado Poder erguer mais Quando tiver que passar Em algum lugar Mais difícil Nós temos o kit específico Pra esse caminhão Aqui tá o bloco Slim de meia polegada Esse aqui é exclusivo Todos os kits Vão com controle remoto Aqui ó O manômetro Pra você acompanhar a altura Deixar a altura De acordo com a sua necessidade E esse caminhão Foi colocado também O antifurto da bomba do Arla Aqui ó Esse antifurto protege Bomba do Arla E suporte Não só a bomba do Arla O pessoal costuma Com aquele parafuso Comprando na internet Protege a bomba O pessoal vem E leva com suporte tudo Então aqui Evita o problema Uma peça já protege tudo Tá aí Protegida a bomba do Arla Kit de suspensão a ar Funcionando Outra coisa também Agora a partir de 2023 Os caminhões caçamba Tem que ter um dispositivo Que avisa Se a caçamba Tá levantada Então aqui ó Tá o sensor E aqui dentro vai Um aparelhinho Que emite sinais sonoros E fica uma luz piscando Caso o caminhão esteja Com a caçamba levantada Pra evitar acidentes Né Então agora você tem que Regularizar isso daqui Tem que colocar no seu documento E o grupo visual Faz isso pra você Ele faz essa regularização Então você instala o aparelho Leva lá pra regularizar Ou Leva lá que ele instala O aparelho também pra você Já deixa o caminhão certinho Pra poder fazer a vistoria E regularizar o documento Essa daqui É uma caçamba Rossetti 2022 Então quando ele colocou a caçamba Já saiu já Tudo prontinho já Com laudo pra documentação Tudo direitinho Mas você que tem caminhão caçamba Agora a partir de 2023 Não conseguir licenciar É devido a essa Nova portaria Que você vai ter que deixar O seu caminhão em dia Regularizar Fazer Esse ajuste aí Colocar esse sensor Colocar esse sistema aí Pra evitar acidentes Então tá aí Finalizado Axor 3131 Suspensão ar na dianteira E totalmente protegido Finalizado aqui Mostrar pra vocês Aqui a parte interna Aqui o tacógrafo Aqui ó Digital Esse aqui é o primeiro Que eu vejo Aqui ó O acabamento Que nós fizemos Pra suspensão ar Aqui tinha uma peça Dessa aqui ó Aí nós mandamos fazer Esse acabamento aqui Aqui tá o botão Agora sim Tá finalizado aqui Suspensão ar na dianteira A escanealada MZ Truque service Que é um guincho Que eles usam lá Que eles usam lá Pra fazer socorro Então quem vê o caminhão Bonitão assim Pensa que é um caminhão De exposição Mas aqui o bichão Trabalha Depois você dá uma olhadinha No Instagram Tem bastante grandeza Tem bastante foto Tem bastante foto Vídeo do caminhão Em ação Guinchando Nosso cliente Quando precisa Fazer algum socorro Esse aqui nós montamos Com o nosso bloco Slim de meia polegada Motor usando brinquedo Aqui ó Tá com o sistema Que eles fizeram Pra desligar Na chave também Bem bacana E o kitzão De suspensão Depois o caminhão Vai pra baixar Mais um pouquinho Tá original ainda Tá só rebatido Mola Agora tem que tirar Algumas molas aqui Geralmente a gente deixa Com três molas E coloca o suporte Da estabilizadora Aí ele vai levar No moleiro lá Aqui o nosso Colocão de válvula De meia polegada E aqui ó Painelzão Do brinquedo Aqui ó Tacógrafo Digital Aqui o acabamento Que nós fizemos Aqui ó Do manômetro Retiramos uma peça Igual essa original Foi colocada essa daqui Pra não precisar Mexer na peça original Pecinha tá lá No canto lá E tá aí Finalizado Deixa depois No comentário Que vocês acharam Aqui dessa Scania Tá zerado Por dentro Depois deixa No comentário Que vocês acharam E fica ligado Que essa semana Tem mais vídeo Aqui no canal Então tem bastante Conteúdo aí Pra vocês curtirem Aqui E tá aí Mais um finalizado Precisou de suspensão Para o seu caminhão O lugar é aqui Tchau 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 Tchau